O vereador João Feitosa aproveitou o espaço do grande expediente para falar sobre as ações dos vereadores que culminaram em mais serviços oferecidos pela Enel na cidade de Anápolis. Na sexta-feira mesmo tiveram pessoal de linha de transmissão aqui reunidos no gabinete do prefeito a respeito da elevação daquela torre onde vai fazer aquela travessia daquela rua. Tiveram comprometeram em resolver a situação e o que é mais importante eles estão olhando a Anápolis com bons olhos por causa de nós, por causa da Câmara Municipal, por causa das cobranças do prefeito.